E aí, João! Aê! Deu certo! Bom, além do filme que deve... Não sei se vai chegar, a gente vai conseguir ver esse ano, ainda não, né? A gente não sabe como é que vai acontecer muito bem no nosso futuro. Você rodou duas séries, né? Que é o Hóspede Americano, que... E rodou a sala de... Sim. O Hóspede Americano é um trabalho que você... É uma co-produção Brasil-Estados Unidos. Isso, isso. Exatamente. É uma série da HBO, que é uma co-produção, como você disse, Brasil-Estados Unidos, né? E foi muito legal, porque a gente filmou 45 dias na Amazônia. A gente foi pra lá, ficou 45 dias na Amazônia, filmando. Foi, acho que talvez, uma das experiências mais intensas que eu já vivi profissionalmente, assim. Uma produção muito grande, um elenco americano. Então, misturou, elenco de Hollywood com o elenco brasileiro, com a equipe brasileira. Uma salada mista, louca, de cultura, de experiência dentro da Amazônia. Então, assim, foi incrível. Foi muito intenso. E é uma co-produção da HBO. A gente não lançou, mas é Brasil-Estados Unidos. Ó, a Totiya Vidal está aqui te mandando beijo. Você não está com saudade de você. Ah, Totiya! Beijo, Totiya! Saudade sua, coisa linda! Beijo pra ela. Estava com ela no Popstar agora, no final do ano. Ela arrasou. Foi finalista, inclusive. Arrasou muito. Nossa, foi lindo. E aí, você já conhecia a Amazônia? Não, não conhecia. Na verdade, a gente foi filmar em uma cidadezinha muito pequena, chamada Alta Floresta, que é na divisa do Mato Grosso com a Floresta Amazônica. Então, foi assim, intenso. Não conhecia. E assim, estamos falando de escorpião, estamos falando de aranhas de todos os tamanhos, estamos falando de cobra que mata. Mano, eu encontrei uma cobra na frente do meu quarto, chamada Bico de Jaca. Quem dá o nome de Bico de Jaca? Porque ela parece uma pele de jaca, assim, toda áspera. E aí, se ela te pica, você tem um minuto pra fazer alguma coisa, pra correr pro hospital, ou você morre. Você tem um minuto. Porque o seu sangue fica creme, ele vira um creme, ele fica mais sólido. Você morre. É uma coisa linda, é uma coisa super tranquila. Você vai gostar. Gente, mas quando contrataram vocês pra série, falaram, olha, galera, existe aqui um risco, vocês podem todos falecer durante essa filmagem, mas vamos lá gravar. Então, o risco a gente até sabia que tinha, entendeu? Mas você viver essa experiência. E é uma série sobre a expedição do Theodore Roosevelt com o Marechal Cândido Rondon na Amazônia, em 1914. Então, é uma série da Amazônia, de época, de um presidente com um grande Marechal brasileiro, né? Tanto que Rondônia foi nomeada por ele, pelo Marechal Rondon. E é uma série linda, assim, muito bonita, muito histórica. Eu fiz o Tomás Reis, que é o cinegrafista da expedição. Então, foi muito legal. Você tá falando inglês ou português na série? É inglês e português, junto. Tudo junto. Você fala as duas? É meio a meio. Exatamente. E foi desafiante? Você tinha feito outros trabalhos em inglês já, né? Tinha feito... Não, então, na verdade, esse foi o primeiro oficial que eu fiz. Depois eu escrevi um curta-metragem chamado Flush, que eu ainda não finalizei também. Ele tá também no processo de pós-produção. E eu e o Nicolas Pratis, né? Eu escrevi junto com o Nicolas o roteiro. E aí a gente filmou, eu e ele, só eu e ele, o roteiro. Nós dois fazemos o filme, os dois protagonistas. E a gente filmou em inglês e português, e filmaram só. Nas duas línguas. Então, a gente filmava uma série em português, voltava, filmava de novo em inglês. Passava pra próxima e assim, entendeu? Então, esse foi o segundo trabalho em inglês também. Bom, vamos voltar pra série da HBO, que você... Porque eu ainda tô o quê? Com cobras, aranhas, tarântulas, na minha cabeça, assim. Mas aí, como, por exemplo, você abriu a porta do quarto, viu aquela cobra-jaca lá na frente. Você fica assim, você volta pro quarto, chama a segurança, chama... Gente, você mesma afasta a cobra, diz, amiga, com licença, eu preciso trabalhar? Não, você gentilmente fecha a porta, tranca, fica dentro do quarto, mas, assim, é porque não tem muito jeito. O hotel que a gente ficou, chamava Hotel Floresta Amazônica. Então, assim, de nome, você já entende o contexto. Você já entende o contexto. E o hotel realmente é na boca da floresta. Bem na boca. Então, assim, o hotel é cercado por floresta, mata amazônica mesmo. Então, assim, tem realmente todo tipo de aranha, de mosquito, de bezerro, de, tipo, umas vespas gigantescas, sabe? Tudo, tipo, meio Tim Burton. Caranguejeira, arroz falando caranguejeira. É tudo isso, entendeu? Tem de tudo. Deixa tudo lá, isso. Você chegou a perguntar, por curiosidade, assim, quantos óbitos de hóspedes tiveram nesse hotel? Cara, então, eu não acho que nenhum óbito, mas eu sei que foi tirar uma caixa, um objeto de cena, e o escorpião mordeu a mão dele e correu para o hospital. Foi uma loucura ter que ser atendido de última hora. Então, assim, era intenso. Nunca mais se eu falar do ele, né? Nunca mais se eu falar do ele, né? Bom, você tem ideia dessa série? Quando ela vai ser seguida? Então, eu não sei, não sei mesmo. Eu ouvi dizer, mas, assim, boato de que seria no meio do junho, julho, mas também não dá para saber muito, né? Não sei exatamente como que... Porque acaba que a gente não fica sabendo, né, muito do que está rolando. Aí eu ouvi dizer que seria meio do ano. Vamos acontecer. Quando estiver próximo, a gente vai saber. E aí teve a Sala dos Professores, que é do Cine Brasil, que é uma outra série que você fez, que você faz com o professor, que é mais velho do que você, é isso? Exato. Eu fiz o Daniel, que é um professor de literatura. É um personagem maravilhoso. Nunca tinha feito um professor. E no momento em que a profissão do professor, né, o magistério está tão desvalorizado, né, está tão... Essa profissão é tão nobre, tão importante. Ter interpretado um professor foi muito, muito, para mim. Foi muito importante. É uma série que faz uma homenagem aos professores, ao magistério, a essa profissão que humaniza a figura do professor de uma maneira muito legal. Então, eu estou muito feliz, muito ansioso para vocês verem, que está muito lindo. É o Daniel, tem 27 anos, 28, mais ou menos. Um cara que mora sozinho, anda de bike, e professor de literatura. Aí tem o romance, que ele vive na escola, enfim. Você... Essa série, você sabe quando ela vai passar? Ela vai passar no Cine Brasil TV, mas eu também não sei exatamente quando, assim. Eu acredito que ele é esse ano. Não trabalhamos com datas. Realmente, as datas estão bem complicadas nesse momento, porque a gente não está sabendo muita coisa, está meio sem informação, entendeu? Mas eu acho que é tudo esse ano, viu? Eu acho que é tudo esse ano, porque as pessoas estão ficando em casa, acho que estão dando para acelerar o processo de montagem das coisas, de edição dos projetos. Eu acho que tudo vai lançar esse ano. É bom lançar agora, porque as pessoas estão em casa, né? É, exatamente. A audiência das TVs está subindo nesse momento, né? Nossa, a Netflix deve estar bombando. Exatamente, assim, porque a gente está se ocupando, né? João, muito obrigado pela entrevista. Adorei o nosso passo. Eu que agradeço. Tomara que a gente possa ver logo o filme, o longa, o curta, as séries, o CD. Estamos aqui todos que se andam para tudo voltar ao normal. Enfim, para tudo voltar como era... Não vai ser como era antes, mas assim, para que a gente possa voltar a sair, a produzir, e que a situação se normalize. E os filmes lancem, as séries lancem, as coisas andem, né? Vamos torcer. Amém. Muita saúde é para você, viu? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, gente. Um beijo para vocês todos. Fiquem em casa, se cuidem. qualquer coisa, me manda mensagem no Instagram que eu dou dica do que fazer em casa, entendeu? Dou dica de livro. Me manda mensagem aí que eu dou dica, não tem erro, tá bom? Maravilhoso, Brasil. Juízo, João, beijo. Beijo, querido. Tchau, tchau. Tchau.